Quanto amor é perfeito É paixão demais no peito Gosto de viver pra você O quanto eu te amo Nosso amor é tão lindo É só me olhar pra saber o que sinto Gosto de viver pra você O quanto eu te amo Eu te amo Seu olhar é tão negro Que me deixa sem jeito Que me deixa todo errado É amor Quero ficar sempre do seu lado Do seu lado Como posso amar alguém tanto assim Que virou minha cabeça e perdeu e esqueceu de mim É amor Você me ensinou a ser feliz Nosso amor é tão lindo É só me olhar pra saber o que sinto Gosto de viver pra saber o que sinto Gosto de viver pra você Gosto de viver pra saber o que sinto 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 Você me ensinou a ser feliz